MC Gusta! Lucas Lugou! From Brasil! De Max Lugit Quem diria que fosse chegar nesse ponto Me fala, eu tô pronto Tô querendo saber É melhor pra você Não precisa me preservar Não vou me assustar Prometeu que ia se conter Eu falei que pagava pra ver Viu pras amigas, falou que não ia dançar Mas a sua promessa ao grave bateu pra quebrar E quando ela escutou grave Ela desce suave, desce suave Toda sem maldade, ela desce suave Tem habilidade, ela desce suave Desce suave, que maravilha Só bonda pra baixo, bonda pra cima Só bonda pra baixo, bonda pra cima Olha essa menina, toda empinadinha Só bonda pra baixo e bonda pra cima Ela joga na cara, joga na cara Joga na cara e já tá preparada Ela joga na cara Toda pousada e na arte da dança Ela já é slainada Quando viu já tava rebolando E quando viu já tava rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando E quando viu já tava rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Usando Calçando e mexendo e pulando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Lançando, calçando e mexendo e pulando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Quem diria que fosse chegar nesse ponto? Me fala, eu tô pronto Tô querendo saber É melhor pra você Não precisa me preservar Não vou me assustar Prometeu que ia se conter Eu falei que pagava pra ver Mentiu pras amigas, falou que não ia dançar Mas a sua começa ao grave, bateu pra quebrar E quando ela esgotou grave Ela desce suave, desce suave Toda sem maldade, ela desce suave Tem habilidade, ela desce suave Desce suave, que maravilha Só ponta pra baixo, ponta pra cima Só ponta pra baixo, ponta pra cima Olha essa menina, toda empinadinha Só ponta pra baixo, ponta pra cima E quando viu já tava rebolando E quando viu já tava rebolando E quando viu já tava rebolando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Doçando, causando, e mexendo, e pulando As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando Doçando, causando, e mexendo As mãozinhas pra cima jogando E o ritmo te controlando E o ritmo te controlando